Capítulo 14 Passaram-se duas semanas. Naquela manhã de outono, o céu era de azul intenso. Hipátia arrumara todos os seus pertences e subira ao convés para acompanhar a chegada em terra. Depois de vários dias de viagem pelo mar, depois atravessando o Egito, subindo o Nilo, e em breve o navio a portaria em sua estimada cidade natal. Ela queria avistá-la à distância e apreciar cada detalhe da chegada. Sentada na proa, onde conseguiria privilegiar do lugar, passara quase a noite toda observando as estrelas, uma de suas maiores paixões. O vento balançava seus cabelos e a brisa oceânica inebriava seus pensamentos com admiração e gratidão. Ela amava a vida e reconhecia a força divina em toda parte, especialmente nas dádivas do conhecimento humano. Mantinha seus olhos fixos no horizonte, cheia de expectativas. Aprenderam tantas coisas novas que desejava compartilhar, ensinar. Atravessaram ligeira bruma que encobriu tudo. E então, a magnífica construção do farol de Alexandria despontou adiante. O coração de Hipátia bateu descompassado. Vislumbrar aquela construção magnífica, uma das maravilhas do mundo de sua época, enchia-na de emoção. As formas simétricas perfeitas, o tamanho da edificação que se esticava para o alto, sempre a encantaram. Mas, vê-la assim aproximando-se aos poucos, à medida que a nau se movia em direção à sua gloriosa cidade, enchia-na de uma emoção que a tocava fundo. Ela aproveitou cada segundo da trajetória até que o navio, enfim, atracasse no movimentado porto. Não muito longe, Abigail fazia compras no mercado. Procurava as frutas mais doces que ela sabia escolher como ninguém. Tinha especial habilidade para a culinária. Depois de selecionar algumas, contabilizou junto ao mercador e foi até os damascos escolher alguns. Depois de selecionar cuidadosamente as valiosas frutas, pagou tudo e colocou as frutas na sacola de pano. E acomodou-a nos ombros, sentindo um leve desconforto com o peso. Pensou que já era hora de regressar. Não iria ficar carregando peso a troco de nada. Andava distraída, devagar, a passos lentos, quando escutou seu nome. Abigail! Procurou ao redor, mas não viu ninguém. Escutou novamente. Aqui, Abigail! Virou-se e viu Hipátia sorrindo da carruagem que a levava para casa. Ela acenou para a amiga, chamando-a. Abigail abriu largo sorriso. Seu semblante era taciturno e iluminou-se. Ela correu até a carruagem e abraçou a amiga com sincera alegria. Sentia quase um alívio, como se a presença da sábia professora fosse uma proteção para ela. Que bom que chegou! Ficamos todos com saudades. Por que não nos avisou que estava chegando? Suba, vamos! Queria fazer uma surpresa. Teon está em casa? A essa hora, acho que deve estar de saída. Vamos depressa, cocheiro! Pediu Hipátia e acomodou-se ao lado de Abigail. Abraçou outra vez a jovem e indagou. Como estão as coisas por aqui? Tudo bem? E com você? Então está de namorado novo? Não, bem, ainda não. Hipátia segurou forte as mãos de Abigail e disse feliz. É bom estar em casa. Encontraram Teon a caminho da escola. Ele acabava de sair de casa. Ao avistar a carruagem com a filha, agradeceu silenciosamente aos deuses por protegerem aquela mulher forte e determinada que parecia não ter medo de nada. Minha filha, que bom vê-la de volta! Teon voltou para casa, auxiliando Hipátia com seus pertences e acomodou-os no quarto dela. Tomaram vinho para celebrar sua chegada e, em seguida, o pai indagou. Cansada? Um pouco. Avise a todos que volto amanhã. Seus alunos a aguardam ansiosos. Tenho muita coisa para contar. Aprendi muito, meu pai. Matemática ou astronomia? Mais filosofia e metafísica. Os orientais têm uma visão muito interessante a respeito do universo. Em especial, conheci vários pensadores. Mas o interessante é que eles unem sua filosofia com uma série de práticas que trazem para o cotidiano. Inclusive com lutas. Mas tudo com sua filosofia, como suporte teórico. Achei uma maneira muito eficaz de fixar os aprendizados. Temos muito o que conversar, meu pai. Estava com saudades desse brilho que vejo em seus olhos. Essa empolgação, essa vida que flui de você, minha filha. Hipátia abraçou Teon. Também sentimento essas saudades de você, meu pai. E das minhas aulas, dos meus alunos. Estar com eles me alimenta. Não vejo a hora de voltar. Teon ficou ligeiramente sério e Hipátia logo percebeu. O que foi? O que o preocupa? Muitas coisas me preocupam, filha. Mas conversamos mais tarde. Meus alunos me aguardam e você precisa descansar. Ele fez uma pausa. Depois se virou para Abigail e pediu. Prepare algo bem especial para esta noite. E convide seus amigos. Quem você quiser. Eu vou convidar Orestes. Ele me pergunta por você, Hipátia. Dia sim, dia sim. Não precisa tudo isso. Como não? Vamos celebrar seu retorno ao lar. Abigail concordou com um gesto de cabeça e Teon se despediu das duas. Hipátia seguiu conversando por longo tempo com a sua protegida. Depois se retirou para descansar. Enquanto caminhava para a biblioteca de Alexandria, Teon ruminava seus pensamentos e medos. Sentia que a pressão social aumentava a cada dia. Depois que a religião cristã for oficializada pelo Estado Romano, o poder dos bispos crescia. Igualmente a intransigência religiosa. Ele presenciara diversas discussões entre cristãos, alexandrinos e judeus. E ele não estava gostando do rumo que as coisas vinham tomando. Muito embora as linhas filosóficas que nasciam e fluíam da integração de diferentes culturas e crenças que se completavam, os cristãos acentuavam seus traços mais intransigentes. Ao chegar ao grande pátio onde as aulas eram ministradas, os alunos o aguardavam impacientes, reclamando da demora do mestre. Tem um bom motivo, garanto a vocês. Vamos todos para dentro. Quando se acomodaram e silenciaram, Teon informou. Hipátia acaba de regressar. Amanhã ela reassumirá suas aulas e estará aqui com vocês. O burburinho generalizado impediu que o velho professor continuasse. Foi a muito custo que ele conseguiu acalmar seus alunos e prosseguir com a sua aula. Hipátia despertou um tanto assustada, sem reconhecer onde se encontrava. O longo período fora de casa, hospedando-se em diferentes acomodações, a desnorteavam. Sentou-se na cama e buscou-se localizar. Logo, abriu largo sorriso ao ver seus instrumentos, muitos deles inacabados. Experiências que fazia na busca de criar ferramentas que auxiliassem alunos e aprendizes a compreender o universo e usar suas leis em favor das realizações humanas. Em outros casos, buscava aprimorar instrumentos já existentes para que dessem resultados mais aprimorados. E, em tudo à sua volta, estava a marca da mulher que tinha sede de conhecimento e realização. Espreguiçou-se intensamente e logo vieram à sua mente diversas lições que aprenderam no Oriente. Sentou-se à cama e, fechando os olhos novamente, meditou por alguns minutos. Em seguida, abriu a janela e, afastando os galhos de uma tamareira que crescia no vasto jardim da propriedade, olhou para as suaves montanhas que se erguiam ao fundo. O sol estava começando a declinar e o dia tomava um colorido doce e melancólico. Ela saiu à procura de Abigail. — Acho que dormi demais. — Sim, quase o dia todo, minha senhora. E Pátia fitou a amiga séria e indagou. — Que isso? Minha senhora? — Desculpe. É que, de vez em quando, me lembro que sou sua serva. — Não diga isso, Abigail. Nesta casa, você não é serva. Faz parte da família. E, buscando desviar o assunto que sabia incomodar a outra, prosseguiu a conversa. — Teve tempo para convidar seus amigos? — Sim, convidei a família de Ruth. Você os conhece. — Sim, claro. São judeus de sua parentela distante? — Não são mais judeus, agora são cristãos. — É mesmo? E desde quando? — Pouco antes de sua viagem, eles passaram a professar a fé cristã. Estão muito satisfeitos. — Que estejam felizes, isso é o mais importante. — Não se importa, então, que tenhamos cristãos conosco? — De modo algum, será bom conhecê-los melhor. — Os preparativos para o jantar estavam quase finalizados. Abigarril corria de um lado para o outro e, com habilidade e destreza, organizava a mesa e as confortáveis almofadas para que todos ficassem bem acomodados. — Trouxe alguns vasos com plantas ornamentais que ficavam no jardim e espalhou-os pela sala. — Logo, o lugar estava repleto de convidados, conversando animados. — Sentada ao lado do pai e de Orestes, Ipate acompanhava atenta a narrativa das experiências de Ruth, seu pai Erron e sua mãe Judite. Os irmãos José e Hermon também compartilhavam a sua fé, que os empolgava. Foi José o eleito de Abigail que falava mais inflamado. — Cirilo tem nos ensinado muitas coisas, sobretudo o que Deus espera de nós. Ipate a escutava atenta e, em determinado momento, indagou. — E como sabe que tudo o que Cirilo ensina é verdadeiro? Pesado silêncio estabeleceu no ambiente, deixando-a desconfortável. Mas ela não se intimidou e continuou. — Concordo que os ensinos de seu mestre são maravilhosos. — Com uma força sem igual. — Admiro esse mestre dos cristãos. — Jesus não é somente o mestre dos hebreus. Ele é o próprio Deus que veio à terra. Ipate afitou José com um olhar penetrante e questionou. — Como seu Deus deixou o universo à mercê de si mesmo e desceu à terra, tornando-se homem? — Como o Criador de todas as coisas poderia deixar de ser quem é para uma missão tão restrita junto aos homens? — Não acha que é conceder a si mesmo importância demais? — Deus nos ama e, por isso, nos enviou o seu Filho. — Ora, então Jesus é o Filho? — Não o próprio Deus? — São três pessoas em uma só. — Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ipate ficou pensativa por alguns instantes. Depois comentou sorvendo um gole de vinho. — Pensei que acreditassem em um Deus único. E acreditamos. — Desculpe-me, José, mas sua crença me confunde. Se Deus é um somente, não pode ser três. Não pode dividir-se. Sem saber o que responder exatamente, e pressentindo que Ipate, com seu afamado conhecimento, poderia confundi-lo em sua fé nascente, elevou a voz. — Você não pode compreender o mistério da trindade racionalmente. Essa é a verdade. E precisa ter fé, como estou aprendendo a ter. Acredito em seu mestre, mas não estou certa de que os cristãos compreenderam bem os seus ensinamentos. Abriu largo sorriso e finalizou. Mas simpatizo muito com a força dessas lições que trouxeram conforto e alegria a tantos. É uma religião de amor e a respeito. — É a única religião verdadeira. Deveria aprender com o bispo Cirilo as verdades eternas, ao invés de buscar conhecimento tão longe, disparou Abigail, sem compreender se queria proteger a fé dos amigos ou enfraquecer Ipate de algum modo. Teon sentiu a tensão aumentando e, enchendo sua taça de vinho fresco, convidou. — Meus convidados, brindemos ao retorno da nossa Ipate. A professora mais amada de Alexandria acompanhou o brinde Orestes. A conversa seguiu mais amena, mas a tensão não dissipou por completo. Ipate compartilhou conhecimentos que trouxeram do Oriente, mas não alcançou simpatia dos convidados de Epicaíon. Ao contrário, quanto mais ela falava, mais os irritava. Mais tarde, depois que todos haviam se despedido, Abigail recolhia os restos de alimentos e os utensílios utilizados para a refeição. Estava visivelmente contrariada. — O que foi, Abigail? O que a incomoda? — Por que não pode aceitar os ensinamentos de Jesus? Eles são a verdade. — Você se tornou cristã também, Abigail? — Sim, ela respondeu ríspida. Até esta noite tinha dúvidas, mas agora estou convencida. — Não pode convencer-se da verdade, Abigail. Precisa explorá-la, refletir sobre ela, alimentar-se dela e sua consciência florescerá à luz da verdade. — Jesus é a verdade, e somente ele. — É essa intransigência que sinto crescente que me preocupa. Interveio Teom, entrando na sala e na conversa. Os ensinos do Cristo são admiráveis, mas a intransigência de seus seguidores, que creio ainda não absorveram seus ensinos, me preocupam. Mais irritada ainda, Abigail recolheu, quase sem conseguir carregar, tudo o que estava sobre a mesa e saiu pisando duro. — Boa noite. Espero que um dia aceitem a verdade. Sumiu no corredor, barulhenta, derrubando utensílios pelo caminho. Hipátia fitou o pai, que pousou suas mãos enrugadas sobre a dela e falou sério. — Preocupante. Hipátia ajeitou-se na cadeira e fitou o pai interessado. — A tensão está aumentando depressa, minha filha. Judeus, cristãos e alexandrinos não estão se entendendo mais. — Cirilo é o responsável, meu pai. Ele é arrogante e egoísta e não me engana. — Por baixo daquela fala mansa sobre seu mestre, sinto sua sede de poder que é clara para mim. Pensou por alguns instantes e depois finalizou. — Que conhecimento nos preserve de suas investidas? — Que os deuses nos ajudem, minha filha. Ao deitar-se naquela noite, Hipátia sentiu um estranho temor a envolvê-la, como se pressentisse o futuro. Pensou em Jesus e em tudo o que já lera sobre o fundador da nova religião que dominava o Império Romano. E refletiu que admirava os ensinos dele. Eram legítimos e muito reais. Ela os podia sentir em sua alma. O que não compreendia era como aqueles ensinos tão puros, tão elevados, podiam gerar intolerância ao invés de amor, contendas ao invés de união, confusão ao invés de clareza.